Assistentes, presentes nesta noite, Eduardo Castro do Bloque, é do historiador, Pereira em Rosas, fazendo presentes aqui, ex-Pítero Brito, suplente vereador desta casa, minha grupa, esse é o meu amigo Varginho, pacoteiro, que nos faz essa visita aqui, que está aqui nas dependências da casa, tem mais pessoas que se façam presentes, eu não deixaria de usar a tributa desta Câmara hoje, que me chamam de um importante assunto, que há anos vem chamando a atenção de todos, e que havia uma data base para que estivesse sendo concluído no mês de março, que praticamente hoje, o mês finaliza, que seriam as 50 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, lá do Novo Iambuco, e que, fazendo visita lá hoje pela manhã, verificamos que aquelas casas não serão concluídas, acredito que mais nem esse ano, da forma que está lá, da forma que estão paralisadas, e houve aqui, naquela proposta, que foi a vinda da Secretária de Assis Social, senhora do Bonet Santão nesta casa, naquela oportunidade, onde ela trouxe um documento, dizendo que a CEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com a empresa que está efetuando aquelas construções, há quase semana ou mensalmente reuniões com as pessoas beneficiárias daquelas casas, mas que nós não entendemos qual é o entrave entre toda essa atribuação da administração do município, do governo do estado, da classe econômica e da empresa que ganhou a licitação para a conclusão das 50 casas do bairro do Novo Iambuco. Então, eu quero que seja oficializada a Secretaria de Assis Social, o porquê que, mais uma vez, o descumprimento da data que estava estabelecida aqui, que foi afirmada naquela convocação da secretária a esta casa, estaria sendo finalizada e, consequentemente, entregue aos beneficiários aquelas referidas. Eu não sei o porquê que estamos sempre vendo o governo da Bahia, o governador, indo às cidades da região, recentemente teve em Cartu, entregando esses condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, recentemente na cidade de Crisópolis, e aqui se tornou a cidade do abandono, a cidade que nada acontece, que os investimentos não chegam aqui e que, quando chegam, não concluem e viram verdadeiros elefantes brancos. É interessante, já que há um lado com uma liderança do prefeito e da secretaria que entregassem essas casas aos seus moradores da forma que estão e que eles concluíssem, porque é muito sofrimento, muita expectativa, muitos sonhos, e que sonhos amargos esses que observamos 50 casas. imagina se fosse mais que a gente conhece da área que é o tormento que essas pessoas nos param nas ruas, recentemente houve uma reunião na secretaria, a presença de alguns vereadores e os beneficiários, e quando chega lá, capela, promete o céu, se ilumina o mundo e não conseguem firmar, é uma gestão desacreditada que não tem o respeito da sociedade, que infelizmente não era isso que eu queria que ocorresse. Nós queríamos que o município estivesse fluido, os acontecimentos, os investimentos, mesmo mediante a um país que está aí atravessando um momento muito complicado, muito delicado, onde se avalia a possibilidade do impeachment da presidente, com mais, hoje, por volta das 14 horas, mais uma demonstração de que está perto do impeachment ocorrer, quando o PMDB toda a sua cúpula anunciou a ruptura do governo da presidenta Dilma. Então, vocês vejam que vão se enfraquecendo, à esfera federal, está próximo de ocorrer, mais uma vez, o afastamento do segundo presidente da história através do impeachment, e que, desta forma, esperamos que não seja de forma que prejudique mais a vida dos nossos brasileiros, em especial aos baianos e anupenses, que observamos que a cesta básica nas casas das famílias carentes está sendo muito caro, observamos a inflação tomando conta das nossas vidas, e que esperançosos que algo de novo ocorra e que venha contemplar a nossa cidade. Câncer, secretária, eu peço inclusive que hoje fui encontrei o gerente da supermercada Seis Damos, juntamente com o vereador Fabrício e o presidente Everaldo, que nos solicita que seja colocado na rua José Paulo, um recrutor de maior cidade, porque ali é um comércio de muito fluxo, Seis Damos Supermercados, e ali está sendo toda hora o carro passando em maiores cidades e naquele trânsito ali em pessoas podem vir acometer um atropelo, então que se oficialize o município nesse sentido. Queremos avisar também nesse momento que a Copené já anuncia o retorno das suas atividades aqui no município de Angu, graças a Deus uma cidade rica em sua produção rural, agropecuária, na cifricultura. Eu costumo dizer que nós temos uma terra abençoada por si só, por sua essência, uma cidade que tem várias empresas de cifriculturas, nove postos de gasolina, supermercados, olarias, serrarias, casas de material e construções, dois frigoríficos exportando para outras cidades da Bahia, quatro agências bancárias e que é significante o quadro que se destina de funcionários e que correça a vinda da auto-vivente da Copené que perdemos no ano de 2008, se não me engano, para a cidade Entre Rios, mas que, mediante a várias tentativas lá, segundo os técnicos da empresa, a água de Entre Rios não tem a qualidade do nosso município e a nossa água, somos sabedores que é uma água moderada do fato e que, inclusive, empresas e cervejarias não vieram se instalar aqui porque a cidade de Alagoinhas é a cidade de Pouco da região e que nós temos água melhor do que a cidade de Alagoinhas que poderia contemplar uma vida de uma fábrica, mas Alagoinhas é a referência da região, é a cidade do Pouco, então, precisa que ali fomente aquela economia por ser a sétima economia do Estado da Bahia e jamais em algum que me seria essa queda de prazo para a cidade de Alagoinhas. Então, senhoras e senhores, eu volto aqui a pedir do poder municipal à Secretaria de Infraestrutura que precisa se articular no sentido de promover o recabinhamento nas principais ruas da cidade de Alagoinhas. Avenida Alagoas do Júnior, Avenida Tenório Ageno Batista, Avenida Putirial, aquela região ali dos poços de combustível para uma boa viagem, Papai Noel são totalmente esburacados. Alagoas do Júnior, os dois acessos de mão e contramão que sobem para o centro da cidade é muito irrisóico a aquisição de metume para promover aqueles recabinhamentos. Eu entendo o que é que esse povo faz em prol do nosso município, porque já perdura meses essa situação. O prefeito que inclusive teve audiência com o governador, se eu fosse o prefeito do município, eu levaria diversas reivindicações ao governador, o prefeito na única oportunidade que esteve, pediu ao prefeito cinco caçambas de metume e a obra do sistema integrado do governo que até o dia de hoje não funciona e a cidade continua da mesma forma com o esclarecimento das principais ruas, acometendo acidentes de mortos, carros e de outras situações bizarras por conta de uma proclamação e uma gestão que não funciona. Então são essas as minhas falas nesta noite. Eu agradeço a presença dos nobres senhores, a senhora Janete da APNB que logo, logo estaremos aqui. Estamos até inclusive a senhora Janete aguardando o projeto do executivo que trata do plano de cargos e salários da categoria da educação, professores e outras áreas que estão à disposição da educação para que essa gestão, principalmente eu, que participo fez justamente com o vereador Wels, o vereador Pé, com o membro da comissão tripartida, deixarmos o legado que naquele ano de 2016 fomos fundamentais na aprovação de um valor ímpar para uma categoria que monta por direitos e esse é o nosso dever aqui. Peço a senhora que articule com sua categoria o projeto que vem esta casa nova para que não entremos num ano do período político e as pessoas ou os vereadores aqui virem-se os seus interesses nas suas reeleições que estão por vir aí. Ano eleitoral é tempo de moecer e cada um vai cuidar de si. Muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima.